Começando mais um vídeo. É isso aí, mais um vídeo. Tô aqui com a Minstrato, tô aqui com a Valeton, tô aqui com o Ring Light que eu comprei. Agora eu sou blogueiro. Só que ele tá de lado, porque aqui eu tô pegando a luz natural também e tô sem ventilador, então eu vou transpirar igual um porco e eu tô de touca porque o meu cabelo tava em pé e eu estava com preguiça de pentear. Tô aqui com o Marshall, vocês vão ver aí no detalhe. Esse Marshall é um MG100 DFX, que é um Marshall cedido pelo Emerson da MusiKong. A MusiKong é uma loja que tem aqui em Santa Catarina, na região de Palhoça. Cara, é uma loja muito legal, o Emerson tem uns preços muito honestos, né? Muito pra loja física. Ele vende coisa nova, semi-nova e uns preços muito honestos. Então tem muita coisa custo-benefício, tem GBS Pro, tem Tajima, tem Joio, tem Nux, tem muita coisa lá de pedal e guitarra. Então o endereço da loja tá aqui embaixo, tá? Os contatos da loja também estão aqui na descrição. Então se você é daqui da região de Floripa ou se você quer comprar online, o Emerson também envia pelo correio, tá bom? Qual é a ideia dessa pedaleira e desse AMP? Eu vou pegar a Valeton, a Valeton que foi cedida pelo Lucas Mello. Tu vê que é tudo collab aqui, dinheiro a gente não tem, a gente tem amizade. Eu vou ligar ela de três formas diferentes. Eu vou ligar ela no input do AMP, vou ligar ela no return do AMP e vou ligar ela na entrada auxiliar. Por quê? Eu quero demonstrar como a pedaleira se comporta em diferentes situações. Quando você liga no input, mais simulador de gabinete. Quando você liga no return, mais simulador de gabinete. E quando você liga no auxiliar. Por quê? Muita gente tem dúvida sobre como ligar a pedaleira do jeito certo, para ela só o melhor possível. E hoje eu vou tirar essa prova real. Eu vou pegar a mesma simulação, eu vou simular aqui um JCM800, um drive super simples, sem reverb, sem nada, só o drive. E vou ligar em diferentes situações. No return do AMP, que é ali atrás, nesse Marshall é atrás, vou ligar no input do AMP normal, ok? E vou ligar na entrada auxiliar. No AMP eu fiz uma regulagem básica clean, quando eu liguei no input, né? No return, aqui eu timbrei também super neutro. E a gente, você vai comparar as diferenças. Eu estou usando a saída simulada do Marshall, ele tem uma saída simulada direto aqui para a minha interface, para pressonos. Antes da gente começar as comparações, deixe o seu like para ajudar o trampo. Deixando o like, deixa a mão gorda no like, que ajuda muito. Segundo lugar, se inscreve no canal. Vamos chegar a 30 mil inscritos, 30 mil gordos, 30 mil gente que vai comer um hambúrguer suja blusa, que eu sei que você é um deles. E também comenta, comenta para gerar engajamento. Comenta, pergunta, eu tento ler todos e responder todos os comentários. Até aqueles que eu não deveria responder. Brincadeiras à parte. Você curtindo, se inscrevendo no canal, se você não for inscrito, obviamente, né? E, comentando, você já ajuda muito o canal a crescer. Então, faz isso. E se inscreve no Apoia-se. Acabou de rolar o sorteio, levaram para casa um kit pro Alhambis. Mês que vem tem mais prêmio. Vai definir qual prêmio ainda, mas mês que vem tem mais prêmio. Então, fica ligado no Apoia-se, que é uma maneira de você contribuir com o canal, é o nosso crowdfunding. Olha a palavra, crowdfunding. Olha aí. Que é uma maneira de você ajudar o canal, trazer coisas novas para o canal. E ainda de ganhar um prêmiozinho, né? Ganhar um por 5 reais ou mais. Você pode contribuir com o quanto você quiser. Conteúdo exclusivo, que eu estou produzindo. Conteúdo exclusivo, aulas exclusivas, vídeos exclusivos. E ainda, todo mês, um prêmio sorteado somente entre os membros do Apoia-se. Então, Apoia.se é a Barra Daniel Sonora. Beleza? Então, bora pro vídeo, né? Não, não posso estalar o dedo, que estalar o dedo é propriedade intelectual do Silas. Então, eu vou... Bora pro vídeo. Eu mostro o barrilho. Pessoal, então, na primeira simulação, eu usei a... Em todos os exemplos, eu vou usar a Strato, o capelou da ponte. E eu vou usar a primeira no input do macho. Não é o macho da Patrulha Canina, não. É esse macho aqui, cedido pelo Emerson, da Musicong. Eu vou ligar ela no input de duas formas. Primeira vez vai ser sem simulador de gabinete. Primeiro vocês vão ouvir o som clean da guitarra, sem nada, sem pedaleiro, sem nada. Depois vocês vão ouvir ela com o J100-800 simulado, o preampo do J100-800, sem impulso e response. E depois vocês vão ouvir ela com o gabinete, que é o impulso e response. O impulso e response que eu estou usando é o impulso e response 4 de 12, 4 alto-falantes greenback. Vamos ouvir e a gente já volta. O impulso e response que eu estou usando é o impulso e response que eu estou usando é o impulso e response. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então quando eu ligo Mesmo sem o gabinete simulado Você vê que o som fica assim Dá pra tocar, mas não fica o ideal E quando a gente usa simulação de gabinete Parece que a gente jogou o som dentro d'água Você vê que ficou um som entubado Um som muito fechado A gente perdeu diversas frequências importantes Pra guitarra Então não foi interessante Tá ok? Então eu queria demonstrar isso Dá pra ligar na frente Sem a simuladora de gabinete Até quebra um galho Dá pra tocar Você vai fazer uma gig de emergência Mas não é o ideal Então eu queria demonstrar exatamente isso Tá bom? Agora vamos falar Ligar no return do amp Vamos ligar ela no return do amp E a gente vai ver a diferença que é ligar no input E a gente vai ver a diferença que é ligar no input E a gente vai ver a diferença que é ligar no input E a gente vai ver a diferença que é ligar no input E a gente vai ver a diferença que é ligar no output E a gente vai ver a diferença que é ligar no input Até quebraça No exemplo, eu liguei ela no return do amp. Não tem como fazer aquele esquema de 4 cabos porque essa pedaleira não tem send return. Eu vou pegar uma pedaleira que tem send return e a gente faz o esquema de 4 cabos. Que eu explico depois o que é. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre, comenta aqui embaixo. Mas é importante frisar duas coisas. O som fica muito melhor que no input. E segundo, quando a gente usa o preamp no return, a gente bypassa esse preamp aqui. Ou seja, a gente só usa a parte de alto-falante do amplificador. Então a pedaleirazinha passa a ser o nosso preamp. Então o som fica muito mais legal, fica muito mais na cara. E a equalização do preamp passa a ser a equalização que você vai usar ali. Então é a melhor maneira de ligar a pedaleira. É ligar ela com o pré ligado. Se você quiser usar a pré dela, obviamente. E usar o Marshall somente com a parte de alto-falante. Repare que no segundo exemplo, quando a gente usa o impulso response, o som também fica entubado. Parece que jogou a água. Por quê? Você já tem um gabinete ali e você está simulando um gabinete. Então o som fica muito entubado. Tá bom? Então, eu queria demonstrar essa diferença. E por último, vamos ligar ela. Porque tem nem todos os amplificadores. Tem send return. Então tem uma galera que liga nessa entrada auxiliar. Para que serve essa entrada auxiliar? Essa entrada auxiliar, ela serve para que você ligue um backing track. Um celular ali com som. Então, teoricamente, é uma entrada neutra. Então o que a gente fez? Eu liguei o preamp mais a simulação de gabinete e liguei ali como se fosse uma backing track. E tem muita gente que faz isso para usar a pedaleira. Então eu liguei ali para vocês verem a diferença também. Vamos conferir aí o resultado. E aí E aí Música Essa entrada auxiliar, que aqui é chamada de CD Input, ela não tem tratamento de áudio nenhum. Ela é simplesmente uma entrada direto de áudio e a pedaleira foi ligada ali como se fosse uma mesa, uma entrada de mesa, um PA. E você vê que ficou ok, então a melhor maneira de ligar uma pedaleira usando o pré-amp dela no amplificador é usando a entrada de return. Se você não tem return no seu amp, pode ligar no input desde que você desliga a simulação de gabinete. Eu queria demonstrar essa diferença porque tem muita gente com dúvida e a partir desse vídeo talvez as pessoas sanem todas as dúvidas que elas têm sobre ligar a pedaleira no amplificador real. E ligar em linha é mole, né? Você liga no direct box ou então liga na mesa e foi. Mas no amplificador a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Uma observação importante, pessoal. Esses são resultados com esse amplificador. O timbre pode variar de amplificador para amplificador. Então façam testes, tá bom? Não existe uma regra específica. Eu quis aqui demonstrar as diferenças, mas se você gosta do som do jeito que você gosta, cara, não tem regra. Não existe regra. Eu prefiro ligar ela no return porque eu uso o preamp dela com menos influência possível do preamp. Aliás, com influência nenhuma, porque ele fica desabilitado. Mas se você gostar dela no input, com o impulso do sponsor, com o som debaixo d'água, nadando com o tubarão, cara, fica a teu critério. É o teu som, é a tua música. Então, desde que soe bem no produto final, vai embora. Beleza? Me paga uma coca. Tá pela dica. Vocês me devem uma coca. Então é isso, pessoal. Eu queria demonstrar essa diferença. Eu usei essa Valeton, que é uma pedaleira super simples. Ela equivale a uma Zoom G1. Ela é melhor que a Zoom G1, mas ela é como se fosse uma Zoom G1. Eu não quis usar uma puta pedaleira, porque nem todo mundo tem essa realidade. Usei a M-Strato, que é a guitarra mais popular que existe, acho. E usei o Marshall, que é uma série que não é tão cara assim. É uma série até acessível. Essa série aqui tem coros, tem delay, etc. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, tá bom? E dê um puta trampo. Deixa... Se inscreve no canal, comenta aquela história. Se inscrever, comentar e curtir. Esse aí é o kit. Tá ligado? Se inscrever, comentar e curtir. Isso ajuda muito. Se você já for inscrito, muito obrigado pelo apoio. E é isso. Até o próximo vídeo e... Valeu. Eu vou ligar o ventilador pra eu tô sumando em um porco. Falou.